Vamos seguir trocando ideia, mas eu queria também, João, a sua leitura sobre o jogo, a sua visão sobre a partida, sobre o que aconteceu no gramado. Você falou muito sobre o extra, né? Sobre esse momento de chegada do Cruzeiro, de retorno às grandes competições, mas sobre o campo, sobre o gramado, a leitura que você faz, João Vitor Xavier. Eu acendo embaixo o que disse o Edu Pange, o Cruzeiro perdeu o título em 20 minutos. Para não dizer que eu estou 100% concordante com o Edu, ele falou que o Cruzeiro perdeu em 15, eu estendo um pouquinho mais, perdeu em 20. O Cruzeiro foi acordar para o jogo depois da parada ali de hidratação, com 24, 25 minutos. Quando você acorda para o jogo, depois de 25 minutos, tomando 2 a 0, sem conseguir passar da linha do meio campo, é muito difícil recuperar. Agora, não tem jeito para mim, Cirilo, de analisar o jogo sem analisar o contexto geral. Falando do jogo, as duas alas do Cruzeiro foram muito mal e a cabeça diária do Cruzeiro foi muito mal. Faltou marcação para o Cruzeiro, faltou cobertura para o Cruzeiro. O Wallace talvez tenha feito a sua pior partida no Cruzeiro até aqui, tanto que ele foi substituído ainda no primeiro tempo. O Matheus Pereira, que é o craque do Cruzeiro, o maior salário, o jogador mais importante, o cara de quem se espera muito. Não fez uma grande partida e quando um time como o do Cruzeiro, que não é um time espetacular, não é um time brilhante, prescinde do seu principal jogador, fica muito difícil. No entanto, Cirilo, eu queria destacar que é muito difícil um elenco em construção como o do Cruzeiro conquistar um título desse tamanho. Esse elenco do Cruzeiro é um elenco que está dando os primeiros passos para poder ser campeão no futuro. Daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos. A média para se formar um grande elenco, um elenco forte, um elenco competitivo, é de dois, três anos. O Cruzeiro está com sete meses de trabalho. O patamar de investimento do Cruzeiro, até sete meses atrás, era um patamar muito inferior ao patamar que tem hoje. O Cruzeiro está aí na bica de anunciar o Gabigol para o próximo ano. Quem está aqui na Argentina tem como certa a vinda, perdão, aqui no Paraguai, tem como certa a vinda do Gabigol para o Cruzeiro. Ainda não foi anunciado, tem muita coisa ainda para acontecer, mas há um otimismo por parte da direção do Cruzeiro de uma possível chegada do Gabigol. E aí você lembra o que o Cruzeiro teve de contratação nos últimos cinco anos, para o que pode significar a chegada de um Gabigol nesse elenco do Cruzeiro. Então, também não vai estar pronto só com o Gabigol chegando. O Cruzeiro vai contratar aí três, quatro, cinco jogadores. Para no meio do ano que vem, contratar mais dois, três jogadores. Para no final do ano que vem, contratar mais um punhado. E aí, aos poucos, ir arrumando a casa. Acho que uma avaliação que tende a ser feita pela diretoria do Cruzeiro é sobre o comando técnico. Se o Cruzeiro entende ou não que o trabalho do Fernando Diniz pode gerar frutos no ano que vem. Não acho que o Cruzeiro contratou o Fernando Diniz esperando que o Cruzeiro tivesse um padrão de jogo, uma solução de jogo, uma cara de time em dois meses de trabalho. Então, há de se ter paciência. O Cruzeiro precisa ter paciência. Entender que está se refazendo, se reformulando, que o time está sendo refeito. Um time como o do Cruzeiro vai demorar ainda pelo menos mais duas janelas para estar no nível de competição das três, quatro, cinco melhores equipes do futebol brasileiro e talvez das dez maiores equipes, melhores equipes do futebol sul-americano. Mas, sinceramente, acho que o Cruzeiro, por mais doloroso que seja o dia, por mais difícil que seja o dia, é um dia para comemorar do torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro tem que comemorar o que está acontecendo hoje. Esse time, há dois anos atrás, disputava uma Série B do Campeonato Brasileiro. Há quatro anos atrás, não tinha nem diretoria, nem série à sua altura, nem elenco à sua altura. O Cruzeiro voltou para o grande palco. O Cruzeiro voltou para a grande disputa. O Cruzeiro voltou para o outro patamar. E é assim, tem dia que se ganha, tem dia que se perde. Tem dia que você ganha perdendo. Você ganha e sai menor. Tem dia que você perde e sai maior. E hoje o Cruzeiro perdeu saindo maior. Não pelo jogo de hoje, que não foi um bom jogo. Não pela atuação de hoje, que não foi uma boa atuação. Por todo o contexto e por toda a história construída pelo Cruzeiro nesse processo. O Cruzeiro sai da Sul-Americana maior do que...